Olá pessoal, na próxima quinta-feira começa a vacinação da febre amarela aqui em Santos. 22 postos estarão vacinando a população de segunda a sexta-feira. Serão distribuídos de 300 a 500 senhas de acordo com a unidade de saúde. Nos dias 3 e 17 de fevereiro, dias de mutirão, não haverá senhas. As policlínicas estarão abertas exclusivamente para vacinar a população. A CPFL está coordenando o mutirão para retirar dos postes da cidade os fios que estão sem função. O trabalho envolve as empresas que deixaram fios soltos ou amarrados indevidamente. O mutirão começou pelo centro da cidade. O Carnaval de Santos começa na noite desta sexta-feira, com a apresentação das bandas Cobra do Marapé e Muvuca da Juventude. Os desfiles fazem parte do Carna Banda, que este ano deve arrastar mais de 300 mil foliões pelas ruas da cidade. É isso aí pessoal, até a próxima! Obrigada!